Música Excelente palestra, muito dinâmica e um conteúdo bem rico e que nos ajuda de uma forma bem didática a entender o momento econômico que a gente tem passado no Brasil. A aceleração do crescimento do mundo, dos emergentes, da América Latina, do Brasil e a desaceleração dos países ricos. Acabei de ver a palestra do Ricardo e falei com ele que da boca dele o assunto economia fica interessante, a gente consegue entender, trazer para a nossa realidade. Tinha uma Dilma no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma Dilma. Três vezes mais gente, ganhando três vezes mais, renda mundial nove vezes maior, consumo de alimento no mundo cresce e muito. A nossa situação de mercado hoje é conseguir vincular essa situação de crise em que a gente vive com a oportunidade que isso possa vir a gerar. Quando a inflação no mundo cai, a taxa de juros no mundo cai, porque juros são altos quando eles precisam segurar a inflação, é o caso do Brasil de hoje. O que a gente tira dessa palestra é que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, é que a gente realmente tem que ter dinamismo e boas ideias para ver a oportunidade e a luz do fim do túnel. As pessoas vão onde as oportunidades estão. Quando as oportunidades migram para os países emergentes, os cérebros migram também. A clareza e a facilidade com que o Ricardo fala sobre economia, para nós é uma tranquilidade. Vocês estão na hora certa, no setor certo, no lugar certo e a gente só fala de crise no Brasil. Quando a gente escuta dele, realmente se torna um assunto que você tem interesse, inclusive em acompanhar mais. Resumo da ópera, nunca desperdicem uma boa crise. Obrigado, gente. Obrigado.